Boa tarde, galerinha. Mais uma vez aqui na loja Pé da Serra, com a graça de Deus. Estamos aqui hoje aqui à tarde, é quase 5 horas. Olha, eu botei uma rede aqui no meio do açude. Olha lá, as boias. Olha aqui, deixa eu mostrar você aqui. Mas antes de eu mostrar, te inscreve no canal aí, pessoal. Dá aquele gostei, vai ativando o sininho de notificação. E vamos estar dando essa força ao canal, a loja Pé da Serra está divulgando aí. Deixa eu mostrar aqui a rede. Aqui a rede, a redezinha. Botei a rede, pego uma estilapa para comer mais tarde. Aí a rede está aí, olha as boias. Aqueles pontinhos brancos lá dentro do açude e as boias. Olha lá. Aí mais tarde eu vou ver. A noite eu botei agora para a noite. Ver se tem uns tambaquezinhos aí. Tem uma estilapiazinha. Para estar fazendo aquele assado. A boia está mexendo lá do meio ali. Acho que tem peixe malhado, será? Aí a noite eu vou vir aqui dar uma guaribada nela. Dar uma olhada na rede. Ver se tem algum peixe amalhado já. Isso aqui é fruto do trabalho, pessoal. Trabalhei. Foi de manhã antes de trabalhar na construção. Eu vinha para cá tirar 30 carros de mão de barro. 25, 30, 25. Sei que pouca da manhã eu estava aqui. Saía de carras de 7 horas para trabalhar. Mas aqui, está aqui. Deu vontade de comer um peixezinho assado. Está aqui. Show de bola. Está vendo, galera? A redezinha está aí. Mais tarde. De lapiazinho. Um tambaquezinho assado. O bicho. Então, galera. Quer conseguir seus objetivos? Lute. Trabalhe. Sou o que você consegue. Não inveja de ninguém. Só trabalhe. Bote força no lucro da dedicação. Olha o cachorro intruso. No meio das minhas plantações. Show de bola, galera. Olha aí. Minhas mudinhas de planta. Então, é isso aí, galera. Dá aquele like. Botando o rei no açude hoje. Do pé da serra. Para a machada comer um peixezinho. Show de bola. A prova está botando as fotos no Instagram aí. Valeu. Galera. Olha as mudas de morango que eu estou preparando para vocês aí. Veja que intensidade. Show de bola. Essas mudas de morango estão muito bonitas. Começar a preparar umas mudas de morango dessas. Para começar a expor na loja. Mas já tem na loja lá. Não tem desse tamanho. Tem menorzinho. Mas está com muda de morango já. Está tudo florido já. Então, é isso aí, galera. Mais tarde da noite. Pé da serra. Dá uma pescadinha aqui. Vem pegar. Olha. Mexendo lá. Vamos malhando, meu filho. Que mais tarde vamos tudo para a frigideira. Eita. Mimãozinho. Tomatezinho. Ô, rapaz. Uma beleza. Suco de goiaba. Então, é isso aí, galera. Valeu. Dá aquele gostei. Te inscreve no canal lá. E não deixa. Eita. Tem gente lá na loja, eu acho. Saindo aqui, pessoal. Da loja. Vou para a loja agora. Caminhozinho. Ainda mata aqui. Tem meu açudezinho aqui. E a novidade, galera. Com o patrocíniozinho aí agora. Com o patrocíniozinho aí agora. De Berlanda Internet. Tamo junto aí. Então, é isso aí, galera. Cheguei na loja. Vou nessa. Descansar agora um pouco. E fazer uma entregazinha. De ovo de capoeira. De ovo de capoeira. Pezinho de canela. Fiburro de filene. Valeu, galera. Vou nessa.